Segura Net. Porque navegar é preciso. Navega em segurança na net. Tu decides por onde vais. Para, pensa e clica em www.seguranet.pt. Segura Net. Para uma internet segura. Quer falar com o seu filho sobre segurança na internet e não sabe como? Então vou ajudá-lo com algumas perguntas que podem introduzir o tema. Posso ver o que andas a publicar na internet? Há mais alguém com acesso às tuas palavras-chave? Que informação é boa para partilhar online? Que informação é que deves manter privada? O que é que alguém pode saber sobre ti a partir do que publicas na net? Como é que poderiam utilizar essa informação? Já te arrependeste de alguma coisa que publicaste na internet? E pronto, quantas mais vezes falar com o seu filho sobre o assunto, melhor. E não fique desmotivado. Se as primeiras respostas forem conclusivas, insista.